Hoje eu falo de um perfume absolutamente infalível pra quem curte bomba atômica na perfumaria. Aqueles perfumes que grudam na alma e que exalam por horas, horas e horas a fio. O perfume infalível Parfum. Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tranquilo, gente? Beleza? Bom, hoje a resenha completa do primeiro perfume criado pela Primacial Perfumes, a fragrância Infalível Parfum. Um perfume masculino de uma empresa que sempre trabalhou no universo de perfumes contratipos, né? Inspirados em grandes perfumes mundialmente conhecidos e agora eles se aventuram aí no universo de fragrâncias criadas pela empresa. Esse aqui é o primogênito, né? É o primeiro perfume criado pela empresa. Mas será que ele realmente é diferenciado de tudo? Será que é uma criação absolutamente original ou traz uma pegada de fragrâncias que a gente já conhece? É o que a gente vai conferir agora, então. Se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações e bora começar a resenha. Bom, só trazendo os detalhes do frasco mais de pertinho pra vocês. Tem uma tampa dourada, um adesivo preto aqui à frente, escrito Infalível, Primacial Parfum. O perfume é em concentração parfum definitivamente, a performance dele é absurda. E aqui, assim, o frasco bem minimalista, né? O vidro bem espesso, tem uma pegada muito boa. Talvez pudesse ser melhor trabalhada essa apresentação aqui à frente, né? Esse adesivo preto, assim, não dá um ar muito requintado pra fragrância, não. Mas, enfim, pelo menos é condizente com o preço, tá bom? Eu vou deixar passando o preço aqui que, pra ser bem sincero pra vocês, não tô lembrado, não. Mas tá no site lá, a galera da Primacial Perfumes me enviou essa fragrância aqui. Agradeço muito a eles pela confiança, tem a gente trazer essa resenha completa. E eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou falar das notas olfativas, daquilo que o perfume tem de principal, como ele se comporta na minha pele. E no fim do vídeo, eu vou traçar pontos positivos dessa fragrância, especialmente a performance dele, que eu acho que é o ponto mais positivo. E também colocar uns pontos que, no meu ponto de vista, são bem negativos pra essa fragrância aqui. E aí você vai tirar suas próprias conclusões, né? Se esse perfume é ou não é pra você. Bom, só borrifando ele aqui na pele pra vocês verem. Então, o borrifador funciona muito bem, tá, gente? Olha, é de boa, sem nenhum tipo de problema. A tampa também fixa muito bem. Realmente você pode segurar com total segurança aqui. Impressionante como ela é bem feita, bem construída, tá? E a fragrância, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É um perfume em concentração parfum de verdade. É o tipo de parfum que a gente espera quando as grandes empresas mundiais lançam, né? A gente quer, quando é perfume em concentração parfum, a gente quer que ele fixa muito e que projeta bastante. E normalmente a gente se decepciona com esse tipo de coisa. Aqui isso não acontece. É surpreendente o que esse perfume é capaz de te entregar em matéria de fixação na pele. Só vai sair quando toma banho e principalmente a projeção. Pra você que curte bomba atômica, aqueles perfumes que chegam 10 minutos antes de você no ambiente, é um perfume que você deve considerar realmente adquirir ou pelo menos conhecer. É impressionante. Mas no fim eu digo isso pra vocês porque eu vou traçar uns pontos positivos e negativos, tá bom? Falando da fragrância pra vocês, olha. Esse perfume definitivamente, ele tem uma abertura fresca. Embora tenha uma saída levemente cítrica, o que mais fica presente na minha pele é uma combinação de lavanda e de gengibre. Tem até um toquezinho mentolado, uma nuancezinha de hortelã, mas o gengibre talvez seja até a nota principal da fragrância na minha pele. Isso aqui dura na minha pele por muitas e muitas e muitas e muitas horas, tá bom? Esse gengibre com lavanda faz com que ele fique fresco, ao mesmo tempo que tem uma pegada bem masculina. Ele é um perfume másculo, ele passa virilidade, ele passa realmente masculinidade, segurança, ao mesmo tempo que tem esse lado de doçura sempre muito evidente. É um perfume bem alinhado com as tendências atuais da perfumaria masculina. É um perfume masculino, porém adocicado. Focado na sensualidade, na magia da sedução. É um perfume cheio de sex appeal, como eu costumo dizer aqui no canal. Logo depois de 5, 10 minutos, ele vai apresentar um bloco olfativo que vai durar, gente, na minha pele, pelo menos umas 8 horas, 9 horas, sempre com um cheiro muito linear. Não é uma fragrância cheia de alterações ou de sensações diferentes, de alternâncias diferentes que vão se apresentar na sua pele. Ele apresenta um combo olfativo formado por gengibre e lavanda, que já se apresenta desde o início. Esse lado mentolado rapidamente já perde potência no início da fragrância, com 5 minutos, 10 minutos, você praticamente não sente mais. E aí vem uma junção de notas bem interessantes, principalmente do corpo da fragrância, e algumas notinhas de fundo que você sente com certa evidência, com certa facilidade. Uma combinação frutada, picante, de maçã e de cardamomo. Duas notas bem importantes na fragrância, que estão presentes no corpo do perfume. Um lado adocicado, que alterna entre o abaunilhado e uma nota de fava tonka, que está na base. Então ele apresenta um lado doce, sim, só que um doce levemente mais amendoado, nessa junção de baunilha e de fava tonka. E ainda um toque levemente fresco do gerânio, fazendo um parzinho bem legal com essa nota de lavanda. Então, essas duas notas florais, mais masculinas, que reforçam o lado mais fresco da fragrância, estão sempre presentes no perfume. O que faz dele um perfume até, entre aspas, tá? Versátil, porque a performance dele é tão alta, que é difícil um perfume de alta versatilidade projetar tanto desse jeito. Ele tem uma dose de versatilidade, sim, só que dosando as borrifadas. Uma, duas borrifadas, você até alcança ele durante o dia. Senão ele realmente se torna enjoativo. Ele é muito invasivo, enjoa tanto quem utiliza, quanto as pessoas que estiverem à sua volta, se você borrifar demais. Então não se engane muito com esse lado fresco, né? de gengibre, de lavanda, um lado meio mentolado, esse toque de gerânio, até nota frutada de maçã, porque ele realmente tem um adocicado bem envolvente. Baunilha e fava tonka se apresentam muito, com muita potência na minha pele. E lá no fim da vida da fragrância, que eu consigo sentir ele levemente mais amadeirado, e até com uma notinha de couro. Ele tem uma nota de couro na base, que não é super presente, não é tão proeminente, mas tá ali, tá presente também, e um toque amadeirado de vetiver. Ele apresenta algumas nuances meio aquecidas na minha pele, da metade pro fim da vida, quase como se estivesse realmente ambarado, mais achicletado, um perfume com uma pegada mais baladeira, pra encontro romântico, pra você que queira aparecer bastante na balada, chamar atenção. É uma fragrância que realmente vai atender os seus objetivos, as suas expectativas. Cara, não tem muito o que falar. Ele é um perfume bomba. É bem verdade que você tem alguma versatilidade pro uso no dia a dia, mas eu recomendo ele pra uso noturno, balada, encontro romântico e clima ameno. Ele realmente chama muito a atenção e é muito difícil você ficar sentindo esse cheiro com uma assinatura todos os dias. Fatalmente é o tipo de fragrância que pode enjoar você sim, se você utilizar ele no uso diário, tá bom? E eu vou traçar alguns paralelos pra vocês com fragrâncias que eu já conheço, e aí já partindo pra esse lado final da resenha. Pontos muito positivos da fragrância e pontos que eu considero bem negativos. Então, presta muito atenção agora, porque você vai avaliar tudo isso e saber se esse é um perfume pra você ou não. Pontos positivos. O ponto mais positivo dele. Performance. Muita performance. Realmente impressionante. A fixação desse cara na pele supera as 10 horas com facilidade, só vai sair da sua pele tomando banho e banho bem tomado. Se não esfregar muito bem, ele vai continuar na sua pele. É um perfume em concentração parfum de verdade, raiz daquele que gruda na alma, que gruda no seu osso, que vai ficar semanas aí na sua roupa, na vestimenta que você estiver utilizando, e vai possivelmente deixar o cheiro também em pessoas que estiverem em contato com você. Quem chegar perto de você, te abraçar e tudo mais, vai ficar com esse cheiro na pele, na roupa dela também. É aquele tipo de fragrância que, se você ficar com uma menina num dia, no dia seguinte ou dois dias depois, ela vai mandar mensagem pra você dizendo, olha, eu tô com seu cheiro na minha roupa até agora, impressionante. Ele causa esse tipo realmente de reação, porque ele fixa muito. E é uma bomba atômica. Gente, olha, no mínimo, assim, mínimo, 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 que ele vai projetar na sua pele, são umas 3 horas, 3 horas e meia de alta projeção. É o tipo de fragrância que todo mundo vai notar no ambiente que você tiver. E esse tipo de performance chama muito a atenção, principalmente do público brasileiro. Eu canso de receber perguntas de Júnior, me fala perfume bomba. Eu quero perfume que chega chegando, que todo mundo nota e tudo mais. Esse perfume vai atender o seu objetivo, mas assim, com absoluta tranquilidade. Não tem nenhuma pele que vai receber essa fragrância e não vai ter alta performance. É incrível o que eles conseguiram nesse perfume, realmente. Preciso conversar com o pessoal da Primacial pra saber o que eles fizeram aqui, porque a performance ficou absurda. E se tiver um pouco mais quente, calor, que você transpirar, aguarde uma projeção intensa de umas 4 horas, pelo menos. Ele é bomba atômica, é perfume pra balada, é perfume pra chamar atenção. O outro ponto positivo é que, embora seja um perfume criado pela Primacial, ele não traz nada de perfumaria de nicho, ou perfumaria indie, perfumaria independente, que muitas vezes causa resistência nas pessoas. Não. Ele é um perfume absolutamente comercial. Muito alinhado com as tendências de perfumes masculinos atuais e que vai agradar com enorme facilidade. As pessoas gostam da fragrância, tá bom? Eu já posso dizer isso com tranquilidade pra vocês. Não teve nenhuma resistência das pessoas à minha volta. Aqui deu nota menor aí. Acho que foi a Deise até que eu perguntei que nota ela daria de 0 a 10. A minha sobrinha Deise deu uma nota 8,5. Mesmo assim, uma nota alta, né? Todo o restante das pessoas deram notas sempre muito elevadas. A minha esposa achou ele muito forte, muito potente. Mas depois de uma hora e meia, duas horas na pele, ela falou, ah, agora tá mais fácil, Junior. No começo é meio sufocante. Então, pra pessoas mais sensíveis a perfumes potentes, ele pode causar uma certa resistência, mas com relação à potência. Nunca com relação ao cheiro, que é muito fácil de agradar. Pra você que curte fragrâncias como Ultramale, Versatieros, Azarro Anted, Invictus de Paco Rabanne, Couros Silver, todos esses perfumes mais adocicados, baladeiros, chamativos, certamente se você gosta desses, vai gostar desse cara também. Esses são os pontos positivos. Agora os negativos. E eu tenho que trazer esses pontos pra vocês que podem ser suficientemente importantes pra fazer com que você não compre essa fragrância ou não queira adquirir. Exclusividade e originalidade. Ele não tem. É uma pena, porque quando eu recebi a notícia da Primarcial de que eles tinham feito uma fragrância, criado um perfume próprio pela primeira vez, eu esperava algo mais original. Diferenciado, mais exclusivo, uma coisa mais independente, né? Uma coisa mais deles, realmente. Não, esse é o nosso cheiro, é isso que a gente queria produzir e tudo mais. O que a gente tem aqui é uma reprodução em maior concentração do Azarro Anted. Imagine o Azarro Anted em concentração parfum. É o que você mais ou menos vai ter aqui. Não é uma cópia idêntica, ele tem algumas nuances diferenciadas, mas ele se parece demais com o Azarro Anted tradicional. Não com o Azarro Anted by Night, tá? Com o Azarro Anted tradicional. Principalmente nessa pegada de gengibre, esse lance fresco e esse adocicado sintético que está presente no Azarro Anted e acaba estando presente aqui também. Algumas vezes eu utilizei essa fragrância e fui confundido com o Invictus. Teve gente que me perguntou, você está usando o Invictus, né? Porque o Invictus e o Azarro Anted têm uma certa semelhança. Embora eu ache o Azarro Anted bem melhor. Eu gosto mais do Azarro Anted do que do Invictus de Paco Rabanne, mas os dois têm uma proximidade. Por isso é fácil confundir como já aconteceu comigo, pode acontecer com vocês. Então, não serão raras as vezes que as pessoas acharão que você está usando outro perfume. Porque ele não tem exclusividade. Ele não é um perfume original. Esse toque de maçã que está presente nele, essa maçã meio sintética, por vezes até me faz lembrar o Couros Silver, que eu citei agorinha para vocês, uma fragrância que eu adoro, que não tem nada a ver com o Couros tradicional. O Couros Silver é um perfume baladeiro, bem diferenciado. E aquela nota de maçã mais sintética lá do Couros Silver é algo que se aproxima do que está presente aqui. Então, gente, olha, você deve ser confundido, sim, principalmente com o Azarro Anted. Quem conhece o Azarro Anted vai achar que quando você usar esse cara aqui, você está usando o Azarro Anted. Ou o Invictus de Paco Rabanne ou essas fragrâncias masculinas adocicadas, mais sintéticas que a gente tem hoje em dia. É uma pena. Esse é um ponto que eu considero bem negativo e eu acho que eu preciso deixar isso claro até para cobrar a empresa. O próximo perfume que vocês lançarem tentem realmente lançar algo mais exclusivo, mas com a cara da empresa primarcial Perfumes e não como quase um inspirado. Ele passou raspando, viu, gente? Quase como sendo um inspirado no Azarro Anted. Às vezes, até por medo de arriscar e não dá certo, eles quiseram fazer uma fragrância bem comercial, atingiram o objetivo. Mas ele ficou com um jeitinho quase que de inspirado no Azarro Anted e eu achei isso perigoso demais, principalmente para um primeiro perfume lançado pela primarcial. Eu espero que na próxima eles façam algo realmente diferente. E agora, para finalizar as notas finais do perfume, em originalidade, uma nota 5. Ele passou beirando um perfume inspirado. Não dá para dar uma nota alta. Nota 5, acho que até fui meio benevolente. Podia ser nota menor, tá bom? Em versatilidade, uma nota 8. Se você borrifar uma ou duas vezes no máximo durante o dia, esse frescor do gengibre e tudo mais, essa pegada meio frutada da maçã, essa lavanda, essa junção de notas frescas, vai te trazer uma certa versatilidade. Mas para uso todo dia, eu acho que ele vai se tornar enjoativo, tá bom? Eu já usei muito tempo Invictus como perfume assinatura e acabe enjoando com o tempo. Se você puder alternar essa fragrância com outras, mais frescas, mais leves, eu acho que você tem mais chances de se sair bem. E ele é um perfume super baladeiro, tá bom? Para balada, para encontro romântico, para chamar atenção de alguém, para deixar o cheiro nessa pessoa, esse é o tipo de fragrância ideal para você. Em performance, eu sinto muito ter que dar uma nota apenas 10. Eu queria dar 20, porque serve realmente de parâmetro para as outras empresas, até nacionais, de como se faz um perfume com alta performance. Ele fixa e projeta muito. E isso é um ponto muito positivo da fragrância, é o mais positivo. Em elogios, uma nota 9. Não causa resistência, gente, até por ser o tipo de cheiro que muita gente está acostumada a sentir o tempo todo, tá bom? Se ele peca na originalidade, ele acaba se saindo bem, porque as pessoas gostam desse tipo de cheiro. É um cheiro comercial, fácil de agradar, que envolve as pessoas e rende muitos elogios. uma nota 9, tá bom? Nota final 8, gente. Só não ganha nota mais alta, porque realmente pecou em originalidade. O site da Primacial Perfumes com o seu infalível está aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Quem gostou, se inscreve, deixa o like, clica no sininho e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!